Camarote Bar Brahma recebe ONGs no Carnaval 2018 A revista The Mais esteve no camarote mais cobiçado do Carnaval 2018, que pela primeira vez apoiou uma ação social na maior festa do ano. O camarote Bar Brahma recebeu jovens de instituições sociais e a organização Apoio, que assiste pessoas em estado de convalência e deficiência em São Paulo. Todos acompanharam o desfile das escolas de samba do grupo de acesso. No desfile das campeãs da sexta-feira, dia 16, o grupo Apoio marcou presença no camarote. Estivemos presentes no sábado, dia 10, e agora no desfile das campeãs. Isso é maravilhoso! Eu nunca tinha vindo em um camarote. Tem pessoas interessantes aqui. Foi diferente ver o desfile ao vivo em vez de assistir pela televisão. A firma Claudete Amélia dos Santos, 53 anos, que faz parte da ONG há um ano e teve as duas pernas amputadas no ano passado, devido à diabetes. A Apoio ajudou muito na minha vida e eu aprendi muito com eles. Lá dentro, nós aprendemos que somos iguais. Não tem diferença se temos pernas ou não, comenta. A associação foi convidada a participar do evento por meio do projeto Muda Vidas, a ação que proporciona o bem-estar dos assistidos com programação de entretenimento. Isso é um sonho! Para quem gosta de carnaval, isso aqui é um sonho de consumo. Eu desfilo no Carnaval de São Paulo há muitos anos e nunca tive a oportunidade de estar no Camarote da Brama e ainda mais com o público que eu assisto. Marisa Rosa Barbosa da Silva, 55 anos, enfermeira e gerente da ONG Apoio há 10 anos. Segundo Marisa, a acessibilidade do Camarote atende todas as demandas das pessoas com deficiência e a recepção dada a eles é muito competente. Isso é importante para a inclusão social. Quando trazemos essas pessoas num espaço como esse, acaba elevando a autoestima de todos. Eles dizem assim, Puxa, eu posso! Estamos no meio de artistas, juntos e misturados. É gratificante! Finaliza a gerente.